Salve ações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Beluso, Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 desse canal delicioso, sim rapaz, os gameplays não param galera, muitos pro players aí mostrando as suas habilidades no beta que teve recentemente na semana passada, no caso, nós trouxemos até vídeos aqui pra vocês no canal, lives aí no caso e tal, e hoje nós vamos mostrar aqui, cara, o Momoti, que é um pro player também muito conhecido aí da cena do Street Fighter 6, Street Fighter quer dizer, competitivo, e rapaz, ele trouxe pra nós aqui, que a gente vai ver nesse vídeo, um Ken absurdamente insano, ele amassando a galera com o personagem e vai ser muito legal trazer isso daqui e poder comentar com vocês, aquela narração descompromissada de sempre e tudo, então já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma régua do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então vamos lá meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela, estamos aqui novamente no canal do Shoesses, galera, que a gente trouxe vídeo aqui recentemente pra vocês também, vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, pra vocês acessarem lá, conferirem essas lutas deliciosas que eles tem postado lá, então bora conferir aí o Ken de Momoti, que tá muito bruto, e simbora, sem mais delongas, partiu. Ó, Kenzão ali agora contra Luke, Ken do Momoti, aqui do lado esquerdo, já começou com o Drive Impact ali, ó, indo pra cima do Luke, trabalhando ali nos footsies, tentando buscar aberturas, conseguiu ali um golpe baixo com o Drive Rush, deu aquela enganada com a investida do Ken ali, parando com o golpe fraco, no caso, né, vai utilizando os parrys ali, temendo algum tipo de ataque, passou direto o Shoryuken do Ken, conseguiu um golpe baixo ali com o Shoryuken, olha aí, rapaz, emendou um combaço ali com o dash do Ken, parando com o golpe fraco ali, mandando o Shoryuken de fogo no final, tá sem a barra de Drive e o Ken, mas tá colocando uma pressão absurda em cima do Luke ali, rapaz, Ken tá conseguindo fazer muita coisa, ó, golpes baixos ali acontecendo, o Jinrai Kick ali do Ken, soquinho os fracos ali, investido do Ken com chute forte, na verdade, eu ia falar soco, e, mano, olha a pressão absurda que o Momote colocou no cara, tanto é que ele não conseguiu nem aproveitar a chance que ele tinha com o Ken em Burnout, sem barra de Drive, sem nada, já começou muito bruto já, mandou um Drive Impact ali em cima do Shoryuken do Luke, já vai mandando aqueles Hadoukens ali controlando espaço, dash do Ken ali com chute forte, golpezinho fraco ali, intercepta o pulo, já vai botando aquela pressão absurda ali no canto, excelente Shoryuken como antiaéreo, na verdade, né, golpe baixo com Drive Rush ali, ó, dashzinho do Ken cancelado com o Combaço finalizando com o Shoryuken de Fogo, mais um combo absurdo do Ken ali, no erro do Luke, onde ele manda que ele confirme o Super Art nível 2, poder selar essa luta, foi bem rápido, hein, senhor, mano, essa luta foi rapidaça, Momote amassando mesmo com o Ken dele, ó, já mandou aqueles chutes ali, na verdade, esse ali não é o Jirai Kick, isso ali é um combinho de chutes com o Ken, que você aperta 4-4-3, se eu não me engano, é bolinha, bolinha e X, né, no controle do Playstation, ó, já mandou ali que é Drive Rush, previndo o Drive Impact ali, agarrou super bem, mais um Drive Impact agora por parte do Momote, vai mandando aquele Hadouken, vai se aproximando ali, mandou aquele Drive Rush, Hadoukenzinho ali, conseguiu um excelente Drive Impact em cima da bica do Momote ali, vai completar o combo com 4 Heads ali do Ryu, a gente sabe que o Ryu, ele bate pouco em combos, mas causa um dano absurdo, consegue ali um excelente golpe baixo com o Hadouken amplificado, vai trabalhando ali, consegue um excelente bica, engana o oponente, faz um agarrão, vai lá pro canto agora, Ryuzão, numa situação complicada, hein, mano, apesar do Life Lead ali do Ken não estar tão grande, né, é uma situação complicadíssima e acaba tomando ali um antiaéreo de Shoryuken e sela mais um round ali, e o Momote com seu Ken cabuloso, eu ia falar cabeludo, mas é cabuloso, ó, já mandando aqui chutinho, soco baixo ali, ó, novamente vai tentando cavar aí um confirm com seu chutinho baixo o Ken, conseguiu ali agora Drive Rush e fez a investida do Ken poder cavar aquele Shoryuken de fogo, poder completar o combo, Ryuzão ali tenta um cross-up, acaba sendo punido com o Shoryuken do Ken, Drive Impact ali muito bem defendido, e olha o Drive Impact, seguido de Drive Impact do Momote agora, excelente leitura ali pra counterar o Drive Impact, e lá vem o Super Art nível 3 dentro do combo, acabando não pegando a animação completa, e ele ainda garante mais um Shoryuken poder causar um pouco mais de dano, Ryu sendo extremamente pressionado ali no canto, rapaz, situação complicadíssima pro jogador do Ryuzão, ativou o Dengen Charge, mandou ali um Tatsu de Fogo e foi pego no agarrão depois de ter farofado um Shoryuken, hum, Momote tá muito brabo com esse Ken, mano, senhor, já consegue o excelente Drive Impact em cima da bica do Ryu, olha o combaço acontecendo ali com o Shoryuken de fogo, 8 hits, consegue prever muito bem ali agora o Impact do Momote, o jogador de Ryu, é Sap Lineal o nome do cara que tá jogando ali contra o Momote, né, ó, defende muito bem ali, vai trabalhando o espaço, vai dando aquelas bicas do Ken que tão alcance muito bom, trabalhando ali no D4 também, consegue o excelente combo de 4 hits o Ryu, o Drive Impact ali acontecendo, defendeu muito bem no Drive Parry, e olha o Drive Impact do Ken acontecendo ali em cima do Drive Impact do Ryu, e vem combats por parte do Ken, excelente conversão, Drive Parry ali perfeito do Ryu agora, consegue fazer um combinho, poder causar um pouco mais de dano, a vida dos dois oponentes ali estão bem parecidas nesse momento com uma pequena vantagem pro Ryu, e acaba levando ali um confirm com o Super Art nível 2 pra poder selar mais uma luta pro nosso querido Momote. Nossa, muito esperto, mano, muito esperto. O player de Ryu tá jogando super bem, cara, mas o Ken do Momote, cês tão reparando também, que ele tá muito bom nas execuções, sabe? Ó, previu muito bem mais uma vez o Drive Impact ali agora do Ryu, poder completar com esse combaço do Ken ali, esse short walking de fogo do Ken, mano, você tem que fazer uma investida pra frente, o dash que o Ken tem, né, nas habilidades únicas dele, pra você ativar os golpes de fogo dele, senão você não consegue fazer. Hum, mandou um Drive Impact muito bem colocado ali, agora poder selar mais esse round pro Momote, e a luta aí foi uma vantagem de vida extrema, o Ryu não conseguiu fazer nada ali agora, cês viram? Vai defendendo super bem, toma uma bica ali no meio da cara o Ken, ativa o Dengen Charge, mas foi punido na ativação. Já tá ali no canto ali, sendo pressionado, o Ken é absurdamente insano nesse momento ali, agora botando a pressão absurda no Ryu, consegue mais um combi ali com golpes fracos do Shoryuken, mais um Drive Impact acontecendo ali por parte agora do Ryu, não consegue completar o combo ali, mas fica totalmente safe, conseguiu uma boa abertura ali agora o Momote, fez um cross-up, ele não completou o combo, e o Drive Impact acontecendo ali mais uma vez, por parte do Momote, poder dar aquela calterada deliciosa e selar mais um round pra ele. Hum! Cabuloso, mano, cabuloso. Vamos lá! Consegue ali o excelente Shoryuken, andando aqueles soquinhos ali, trabalhando o Drive Rush, excelente Drive Impact agora do Ryu, lá vem o Super Art nível 2 do Ryuzão ali agora, poder completar um pouquinho mais ali o seu combo, né? E causar um pouco mais de dano também, o Drive Impact ali defendido pelo Momote, vai trabalhando ali nos foots, ativa o Dengen Charge na hora errada, porque tomou o Hadouken no meio do peito, os chutinhos ali do Ken, a sua string básica, né, acontecendo, o Hadoukenzinho do Ryu ali, ó, os dois vão trabalhando, botando aquela pressão absurda, Drive Impact por parte do Momote, rapaz, olha só o combaço acontecendo ali, com o Flying Kick do Ken, né, de fogo passando pro outro lado, e toma ali um Shoryu Repar, vamos dizer assim, né, do Ken pra poder selar mais uma luta. É, meu amigo. O Momote basicamente tá lutando contra o mesmo cara desde o início. O cara joga super bem de Ryu também, entendeu? Mas, pô, a pressão que o Momote tá botando ali agora, rapaz do céu, olha aí, ó, bateu na parede ali agora, vai só trabalhando os Drive Impact ali, ó, pressionando absurdamente o Ryu, que não tem muito o que fazer, consegue ali um Drive Impact, pode dar uma respirada, não consegue completar o combo, e acaba não punindo também o Momote, depois do Tatsu forte ali do Ryu. Tentou ali um golpe pra cima, vai mandando seus Hadoukens investidos ali do Ryu, não consegue completar o combo, foi punido, e acaba selando mais um round aí o Momote. É, meu amigo. Começou ali mais um roundzinho, consegue um parryzinho ali, rapaz, ó, o Drive Impact acontecendo ali agora novamente por parte do Ryu, Drive Impact do Momote também, que é defendido pelo player de Ryu. Vamos só trabalhando ali, se estudando, buscando as oportunidades ali, golpe fraco do Momote, consegue mais um Drive Impact ali o Ryuzão, acaba não completando o combo, e vai ser punido, hein. Com o Tatsu ali amplificado, e mais um Shoryu Repa, Burnout agora por parte do Ken, consegue um excelente agarrão, o Ryu ali no canto, vai sendo pressionado, vai tentando de todo jeito ali, tentar buscar oportunidades, pra poder conseguir, né, dar um jeito no Ken, enquanto ele está em Burnout, porque ele está em desvantagem nesse momento, mas vai defendendo super bem ali agora o Momote, e a barra de Drive acabou voltando, meus amigos. Toda a vantagem que o Ryu tinha no Barnout do Ken já se foi, e o Momote consegue um belagarrão, colocando o Ryu mais uma vez no canto, um pixel de vida pro player de Ryu, rapaz. E toma ali um Hadouken, pra poder, sei lá, mais uma luta. Ó, já mudou, já mudou o player. Na verdade, acho que o primeiro cara que ele estava enfrentando, não era o do Ryu, não. Porque acho que ele estava jogando de Luke também. Eu, na verdade, nem tinha prestado atenção no nome, mas vamos lá. Ken versus Luke, mais uma vez. Ó, consegue ali um excelente combo ali, rapaz, na investida do Luke. Vai chegando ali pra frente, Kenzão vai botando aquela pressão ali, rapaz, Luke vai ficando muito, meio sem ter o que fazer. Vai tentando buscar meios de evitar essa pressão do Ken. Consegue ali um... Nossa Senhora, não conseguiu punir, mano, o Tatsu amplificado do Ken ali aconteceu, mas o Luke, eu acho que meio que desesperou, não conseguiu punir direito. Vai botando aquela pressão absurda, o Ken, Drive Impact ali bateu na parede, não conseguiu completar o combo completamente, completar o combo completamente foi ótimo, hein? É, mas agora já foi. Bateu ali na parede um monte de vezes com o Drive Impact, meus amigos, já era. Pisando ali na perna do Luke. Vamos lá. Os dois ali com... Eita porra, ó, trabalhando ali nos parries, short yukes ali do Luke acontecendo, Drive Rush ali do Ken, mais um Drive Rush ali, não consegue completar o combo, mais uma rasteira forte ali do Luke. Vai trabalhando ali nos Drive Rush, rapaz, não conseguiu punir completamente, mas foi um agarrão, tá bom, tá bom. Já conseguiu excelente punição ainda assim, Drive Impact acontecendo ali, rapaz, ó, vai trabalhando nos tiros ali, consegue counterar muito bem com um basto de oito hits com short yukes de fogo do Momote. Luke vai esperando ali a oportunidade, conseguiu uma rasteira ali que não deu nada, passou no vento. É esse short yukes aí acontecendo, essas farofadas, rapaz, dando só abertura pro Momote, dando as bicasinhas do Ken ali, controlando espaço, buscando oportunidade, conseguiu excelente short ali pra poder counterar um golpe aéreo. E o táxu forte, táxu forte não, né, amplificado acontecendo no pulo do nosso querido Ken. Conseguiu um short yukesinho, mais um short yukes com golpes fracos ali, poder completar o combinho, rapaz, ó, Drive Impact ali, conseguiu pegar, mas não stunou. Mais um anti-aéreo acontecendo ali por parte do Momote, eles vão usar um short yukes fraco. Outro Drive Impact, rapaz, só vão gastando, hein. Ativou o Dendin Charge ali agora, amplificou o Hadouken do Dendin Charge, hein, mano. Ó, novamente ativado ali, vai só tentando buscar oportunidades, com os tentos cross-up ali, mas foi punido pelo Momote. Conseguiu ali um golpezinho, com um soco forte embaixo, e olha só o combaço com o Super Art nível 1 acontecendo por parte do Momote pra quase selar essa luta, meus amigos. golpe baixo ali, D4, do nosso querido Ken, e o Momote sela mais um round para ele. Hum, o cara tá jogando muito bem, mano, de Ken. Esse Ken dele tá muito, muito absurdo, cara. Ó, excelente short yukesinho agora do Momote, consegue um belo agarrão ali agora, o player de Ryu. Vai só trabalhando ali nos foots, tentando buscar aberturas, Dendin Charge ativado, o Momote vai indo pra cima, com cautela. Ó, consegue ali um Drive Rush, defendido pelo Ryu. Drive Impact ali, que não deu nada, o Ryuzão vai mandando ali seus combos, troca de lado com o Ken. Vai tentando botar aquela pressão absurda ali, Tatsu, que não foi muito bem punido, pelo Momote. Pica do Ryu ali, que deixou ele na distância muito boa, conseguiu ali um excelente combo, com o Drive Rush, e o combaço acontecendo ali, com o Flying Kick de fogo do Ken, e o Shoryu aqui no final. Vai trabalhando ali nos soquinhos do Ken, deu aquele dashzinho ali, cancelou, foi no agarrão. Toma ali um Drive Impact, o Ryu vai tentar buscar oportunidade, aí rapaz, ó, poder diminuir essa vantagem de vida do Ken, que está em Burnout agora no momento, consegue um excelente counter ali no pulo, e um Hadouken poder selar mais uma luta. Agora vamos ver, Jamie contra Ken. Olha aí, ó. Agora é um outro player lá do Japão também, ó. Que tá jogando de Jamie, vamos ver. Ó, o Jamie consegue ali um excelente conforme, combi o de quatro hits, ele já mandou duas bebidinhas ali, ó. Quem vai passando ali, consegue um Jirai Kick amplificado, mas acabou não completando a stream com o agarrão, excelente, excelente, como é que fala? Wake up do nosso querido Jamie ali agora, consegue um Shoryuken, vai botando aquela pressão absurda no canto ali, agora o Ken em cima do Jamie. E olha só que o personagem pra poder botar pressão é o Jamie, e quem tá pressionando é o Ken. Ó, já consegue ele dar aquela stunada, mais um combi ali acontecendo, tenta sua bebidinha, mas toma um Shoryu Repa por parte do Momoti. Hum, mandou aquele Tatsu ali amplificado, o Jamie tava muito esperto, acabou conseguindo punir, já ativou ali o seu boost de dano com seus golpes, que causam mais, um hit a mais, vamos dizer assim, né? Quando acertam, mas não teve muito jeito, rapaz. O Momoti tava extremamente esperto ali nisso, trabalhando muito bem ali com os golpes do Ken, né? Poder controlar o espaço, e vai cavando boas oportunidades na luta nesse sentido, né? Já consegue uma bela string ali do Ken, vai trabalhando ali com seu Drive Rush, Jamie defendendo tudo, vai só buscando espaço ali, essa bica do Ken pega um espaço muito longo, e consegue prever o Drive Impact, ele agora vem punição forte do Momoti, hein? Olha aí, puniçãozinha de oito hits do Momoti, vai bater na parede, destunou, rapaz, olha essa oportunidade do Ken, de fazer um combaço, em cima do Jamie, que acaba, ai, meu Deus, vai matar, quase, velho, foi quase, se a animação do Super Art nível 3, ele tivesse pegado, ele tinha matado, na moral. Galera, é isso, essa foi a última luta que a gente teve aqui, do vídeo do Momoti, espero que vocês tenham curtido, cara, o Ken do Momoti, realmente tá muito, muito absurdo, espero que vocês tenham curtido aí, pessoal, esse gameplay, comentem aqui embaixo, o que vocês acharam do Ken, deste Pro Player aí, que a gente sabe que é muito conhecido, na cena de Street Fighter, eu vou adorar ver os comentários de todos, e vocês curtiram esse vídeo, comentem aí, pra gente poder trazer mais, porque tem muitos vídeos de Pro Players, consagrados em Street Fighter, jogando os seis, na beta, beleza, pessoal, eu vou ficando por aqui, um beijo, pra todos vocês aí, até mais, e, fuê, fuê meus amigos, vídeos. E aí,